Vazia A noite é como um olhar novo e claro de mulher Sinto-me só Com todas as coisas que me rodeiam Há um desconhecimento completo da minha infelicidade A noite alta me esfria pela joelha O meu, desamparado de tudo Desamparado de mim própria Há várias coisas do povo Com o desconhecimento completo das coisas que me rodeiam Tudo é deserto Minha alma é vazia E tem o silêncio grave dos tempos aborrentos Hoje no noite pela janela Ela tem aqui a tação maravilhosa que me estrazi Mas os gatos indo embaixo me acordam de ter que chame E eu penso que ninguém Mas a gata vê na mão de gato preto e preto E foge do carro suzeiro Eu expiro a batida maravilhosa Estranho como um olhar de cara Vejo na grade o gato cinzento Olhando os amores da gata e do gato preto Percoio como momentos antigos a vento e mais Envolto a alma vazia e silenciosa Com uma cama de neves Tem a noite clara e longa Com um olhar de mulher Tem os gritos luxuosos dos gatos Seu lido na rua Vinícius de morais Vazio Palavra única Palavra única Palavra única É para pincelar Palavra única Tomando uma doce cessa no coração E quando me trecho E quando me trecho E quando me trecho Palavra louca Palavra louca O pão Passou-se a dizer Que me leva a você Sentir Que me leva a você Sua vida Sua vida Sua vida Me encontro tão caliente Sua vida 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 Sua vida